Bom dia pessoal, meu objetivo hoje é passar para você, ainda dentro desse projeto de decoração que nós temos conversado, fazer esse vaso. Esse vaso é feito por aquele add-on árvore, sapling, que nós já vimos no vídeo 103, quando eu fiz uma árvore de natal. Só que nesse momento, transformado nesse arbustozinho aqui. Logicamente, precisa ter medidas diferentes. Outra coisa que eu acho interessante que você saiba, uma dica, nós estamos no slot 2. Esse slot foi renderizado sem o ambiente occlusion ligado. O ambiente occlusion é esse aqui. E eu vou mostrar para você, clicando na letra J, o slot 1, que foi renderizado com o ambiente occlusion ligado. São dicas de iluminação, e é uma iluminação não de lâmpadas, é uma iluminação interna do Blender, que fazem a diferença. Mas, voltando ao arbusto, ele tem essas florezinhas que foram feitas com o sistema de partículas, e eu vou passar todas essas informações para você. Nós vamos voltar, clicando em ESC. O que eu tenho aqui são lâmpadas, que se você olhar em 7, elas estão distribuídas duas na frente e uma atrás, nesta altura. E este aqui é o objeto que serviu de referência para o sistema de partículas. Nós vamos desligar tudo, e eu vou reconstruir do zero, para você entender como é que a coisa é feita. B, exceto a lâmpada que eu vou deixar aqui, X, delete. Vamos começar de novo. Bom, eu vou deixar aqui para nós iniciarmos, o plano e as lâmpadas. Então, vamos colocar o cursor. Shift e S, cursor no centro, e vamos começar o projeto. Ok. Então, nós vamos começar com esses elementos em cena, e eu vou esconder as lâmpadas e a câmera. Vamos colocar em 1. Nós temos o cursor no centro aqui, e nós vamos começar com o Add-on Sapling. Se você não tiver ele habilitado, você vem aqui, User Preference, File, User Preference. E você pode começar fazendo pesquisa aqui, clica em SA, Add Curve Sapling, e você o tem aqui, tá? Habilita e fecha. Você consegue colocar em cena essa árvore, clicando em Shift A, Curva, ela é uma curva, e Add Tree, Add Árvore. Você pode supor que você não esteja vendo nada, mas se você afastar, você pode observar que tem uma árvore aqui. Clica na janela T, e você vai ver aqui um monte de configurações que você pode fazer variações com essa árvore. E ele apresenta, em primeiro lugar para você, a geometria. Então, você clicando em Bevel, você pode observar que você já tem uma estrutura um pouco melhor. Vamos abrir mais um pouquinho. Eu achei umas medidas para conseguir aquele arbusto daquela forma. Então, se você ligar a câmera, por exemplo, olha o tamanho dela. Você pode observar que essa árvore é enorme, porque você olha aqui, ó, Scale, ela tem 13, é referente às unidades do Blender. Em primeiro lugar, nós vamos diminuir, nós vamos colocar essa Scale em 2. Você pode observar que ela já ficou bem menorzinha. Olha só, Scale em 2, Scale Variation aqui, 1.5, e o raio dessa Scale em 0.5. Então, você tem uma árvorezinha já bem menorzinha. Você pode aproximar, porque senão nós vamos começar a não enxergar nada. Depois de geometria, você tem a divisão de galhos. A divisão de galhos, aqui no caso, ela tem o galho principal e mais uma divisão. Então, são dois níveis. Isso é muito interessante nesse add-on, porque é o seguinte, dependendo do número de níveis que você tem de divisão de galhos aqui, é onde você vai conseguir mexer aqui. Então, isto tem referência a isto. Se você mexer aqui, por exemplo, você pode pôr 50 e você não vai ver modificação nenhuma. Muitas vezes você pensa que não está funcionando. Não é isso. Você não tem níveis suficientes para fazer modificações aqui. Então, se você clicar aqui, aí sim você tem variações. Mas eu vou passar para você as medidas que eu estou falando para nós fazermos aquele arbustozinho. Então, depois de geometria, branch splitting, isto é, divisão de galhos, você coloca o tamanho da base em ponto 5. Voltamos aqui para 50. Todas essas outras informações aqui, nós deixamos no padrão. Agora, a gente vem aqui para a curvatura do ângulo. A gente coloca aqui no segundo nível, menos 50. Você pode ver que ele já se junta lá para cima. Na rotação do ângulo, nesse segundo nível aqui, que são esses galhozinhos menores, a gente coloca 70. Na variação da rotação do ângulo, no segundo nível, você coloca em 10. Você faz uma rotação diferente. E aqui, no raio dos ramos, você coloca ponto 9. São medidas que eu achei interessantes, mas você pode achar outras medidas que satisfaçam você. Você está em divisão de galhos. O próximo passo é no crescimento dos galhos. Vamos lá de novo. Aqui, ele significa o comprimento desses galhos. No primeiro, no segundo nível, você pode ver que o primeiro tem 1, o segundo tem ponto 3. Aqui, a gente pode colocar ponto 5, que eles ficam um pouquinho mais esticadinhos. Aqui, em curvatura, no segundo nível, você coloca menos 30. E aqui, na curvatura de trás, você coloca menos 30. E pode observar que sempre para o segundo nível, que são esses galhos aqui, que eu quero transformá-los em arbusto. Aqui embaixo, nós não vamos usar, mas é a resolução da curva. Ou elas ficam mais espetadinhas, mais afiadas, ou elas ficam mais suavizadas. E aí, se você mexer no segundo nível, você consegue variações também. E o outro passo que nós podemos fazer é aqui. A gente pode colocar folhas. Então, mostre as folhas. E elas vêm assim, de uma forma muito esquisita. A forma dela é hexagonal, você pode optar por ser retangular. Esse é o número de folhas. E o que mais nos interessa aqui, para ficar mais parecido com aquilo que eu mostrei para você no início do vídeo, é a escala. Então, essa escala da folha aqui é ponto 10, que ela é menorzinha. E essa escala aqui da folha, não está aparecendo? Deixa eu ver se eu estico um pouquinho. A escala da folha em X, que ela está em 1, você coloca ela em ponto 4. Porque você tem folhas mais esticadinhas. Olha só, que interessante. E leaf bend é como elas dobram. Então, você pode colocar aqui em 1, por exemplo, e você consegue uma variação dos lados que ela pende. Em termos da arvorezinha, nós já definimos, exceto por essa base aqui, que eu esqueci alguma coisa. Este pedaço aqui está exageradamente grande. Então, eu venho aqui e em divisão de ramos, e eu errei aqui. O tamanho não é ponto 5. O tamanho é ponto 0,5. Agora, nós temos aquilo mais parecido com o que você viu no início. Então, agora, nós podemos esconder esta janela aqui, clicando em T, vamos colocá-la no meio, vamos aproximar bastante. E ainda com o cursor neste mesmo local, Shift A, vamos fazer um vaso. S, logicamente, está grande demais. E este vaso, nós vamos aumentá-lo no sentido do eixo Z. Então, S, Z, está mais ou menos assim. Nós vamos precisar ir para o modo de edição, clicando em TAP. Vamos aproximar mais aqui. Ctrl R, nós vamos colocar umas 6 divisões. E aí, este formato, você vai fazer do jeito que você quiser. Vamos abrir aqui um pouquinho. Vamos abrir aqui um pouquinho. S, vamos selecionar aqui. Fechar um pouquinho. Selecionar aqui. Vamos diminuir um pouquinho este aqui. Deixar ele mais gordinho. E, se você estiver satisfeito, você mantém desta forma. A gente pode aplicar um modificador. Add Modifier. Subdivision Surface. 2. Vamos ligar a janela T aqui. Abaixar. Clicar em suavização. E vamos fazer alguns acertos. Desligar a janela T. Volto para o modo de edição. Vamos desligar aqui, clicando na letra OS. Fecha. Ctrl R, colocar mais uma divisão aqui, para ficar mais aguda. Ctrl R, mais uma divisão aqui, para reforçar este ponto. E, Ctrl R, mais uma divisão aqui, para reforçar este ponto. Voltando para o modo objeto, eu verifico se, para mim, está bom. Este é o vaso. Então, agora, nós vamos afastar e vamos ver. Eu preciso entender o que eu tenho como renderização. Ctrl Alt 0 é isso que está renderizando para mim. Eu posso clicar na janela N e travar a câmera na minha vista. E aí, eu posso movimentar a minha vista sem tirar a câmera do lugar. Então, eu posso diminuir esta cena aqui, para eu ter ela todinha na visão da câmera. Eu estou vendo que o vaso está enterrado no chão aqui. Eu posso checar este, este e este e trazer tudo um pouco mais para cima. E agora, trazer a minha cena um pouco mais para baixo. Clico em N de novo. Desligo aqui. Clico em N de novo. E renderizando é o que eu vou ter, sem ter feito nenhuma modificação ainda. Muito bem. Então, o próximo passo nosso vai ser nós usarmos este add-on sapling para fazermos o sistema de partículas, para termos algumas flores, para termos algumas cores diferentes, para que nosso arbusto não fique tão simples. E vamos também colocar alguma textura aqui. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.